Boa tarde a todos, terminamos mais uma reunião de pontos focais da Cplp, creio que é a última da presidência de Angola. Portanto, aprovamos uma agenda que contou com o acompanhamento das atividades em execução no âmbito do Fundo Especial da Cplp e outros temas de operação. Aprovamos também a deliberação dos manuais e algumas propostas da Cplp e, a agenda de trabalhos para o ano de 2023. Portanto, agora passa a palavra ao diretor da Cplp para fazer o balanço dos trabalhos que foram feitados. Muito obrigado, Sr. Embaixador, Sr. Comandador da reunião dos pontos focais. Com certeza. Muito boa tarde. Com efeito, esta 45ª reunião dos pontos focais de cooperação deu o seguimento a uma agenda que habitualmente é muito rica e muito participada por todos os nossos Estados-membros. Como sabem, as estruturas nacionais que participam nesta reunião são as estruturas que, em cada uma das capitais dos nossos Estados-membros, trabalham de forma articulada e que coordenam as agendas setoriais com os diferentes setores, de saúde, de educação, por aí vai. E a agenda da Cplp é uma agenda, a agenda de cooperação da Cplp é uma agenda que tem tido, ao longo destes anos, um impacto grande, fundamentalmente, nos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como são conhecidos mais recentemente. Esta reunião dá continuidade às deliberações que vêm dos anos precedentes, passando em revista as atividades que vão sendo executadas ao abrigo do Fundo Especial da Cplp e que têm particular destaque na área da capacitação dos nossos Estados-membros, em muitos domínios e em muitas áreas de intervenção. Falámos, por exemplo, do projeto dos Laboratórios de Engenharia Civil, o projeto que congrega as autoridades estatísticas nacionais, mas também na área da cultura, na área da educação, na área da saúde, onde muitas atividades vão sendo acompanhadas ao longo do ano. Este órgão tem por objeto passar em revista e monitorizar o grau de execução dessas atividades. Neste momento e pós-pandemia estamos num processo de retoma das mesmas, mas o grau de execução é um grau de execução bastante apreciável, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista financeiro. Como disse o Sr. Embaixador, esta reunião também teve em cima da mesa a possibilidade de deliberar sobre novas propostas de atividade. Dessas novas propostas de atividade foi aprovada uma iniciativa que é de continuidade de outras que a Cplp já no passado apoiou, que é a produção de manuais sobre arquitetura sustentável, desta feita dirigidos a dois Estados-membros que ainda não tinham sido abrangidos por essa iniciativa, a Guinea Cultural e o Brasil, e também a fase 2 do plano de ética no desporto na Cplp. Estas atividades foram aprovadas, mas de uma forma condicionada, no sentido em que terão que incorporar algumas das recomendações que esta reunião produziu. Tendo passado em revista estas iniciativas, procedeu-se também a um apanhado daquilo que pode ser o plano de atividades para 2023 deste pilar e, como disse o Sr. Embaixador, numa fase de transição da Presidência de Angola para a Presidência de São Tomé e aí existirá, de facto, a continuidade de alguns assuntos importantes em áreas como a saúde, a igualdade de género, o trabalho infantil, a construção de uma plataforma de combate à pesca ilegal e outros assuntos que são do interesse geral dos nossos Estados-membros. Sim, são atividades de... Bom, tratam-se de atividades de continuidade da agenda de cooperação da Cplp. Em 2022 e sobre o impulso da Presidência Angolano, no caso concreto da combate à pesca ilegal, foi criada uma plataforma de cooperação de combate à pesca ilegal que tem o apoio da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, da FAO. Essa plataforma vai ser apoiada por um projeto de cooperação técnica financiado pela FAO e vai apoiar os nossos Estados-membros na reformulação dos seus regulamentos internos de combate à pesca ilegal e na possibilidade de aderirem aos instrumentos internacionais nesse domínio. Trata-se de uma iniciativa nova e que foi aprovada no âmbito da reunião dos Ministros dos Fundos do Mar da Cplp e que tem natural transição entre a Presidência de Angola e a Presidência de São Tomense. Outra área que continuará a ter destaque em 2023 prende-se com o setor da agricultura, nomeadamente no domínio da segurança alimentar e nutricional, onde a Cplp tem promovido esforços para a construção de uma coligação internacional de Estados e de organizações no domínio da agricultura sustentável de base territorial. Esse é um processo que vai transitar também muito seguramente da Presidência Angola para a Presidência São Tomense. O objetivo da Cplp é conseguir uma coligação internacional de países e organizações que sobre esta temática considerem a possibilidade de produção de agricultura de base local e com caráter biológico como via de alta subsistência e via de produção com base em produção local, queria dizer. Outro tema de transição são naturalmente as estratégias no domínio da igualdade de género e empoderamento da mulher, que passarão a ter algumas atividades planeadas em articulação com organizações internacionais, nomeadamente com a ONU Mulheres, e que são atividades que vêm, como disse, de continuidade, fundamentalmente capacitação para os grandes conceitos internacionais. A questão do empoderamento económico da mulher estará também em cima da mesa. E, portanto, não sendo iniciativas que ressurjam especificamente para enquadrar a Presidência São Tomense, são iniciativas que já tiveram o seu início numa determinada fase na Cplp e que são de continuidade, uma vez que as atividades irão prolongar-se ao longo deste tempo. Não sei se conseguiste conhecer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.